Música Ai, tá porra, mano Olha lá, galera, o objeto, o objeto passando lá, ó Muito estranho Olha aquilo, velho Olha lá, ele deu uma volta, mano, ele deu uma volta Caralho, mano, o que que é isso, velho Ai, ele sumiu nas nuvens, velho Sumiu nas nuvens Cara, o que que é isso, brother Consegui pegar ele no vídeo aqui, ainda bem, velho Cara, esse negócio deu uma volta ali, mano Que pô é essa, velho Meu Deus, mano Vou parar o vídeo por aqui Vou lá da rua ver se eu enxergo ele, peraí Ai, caralho, mano Tchau, tchau Tchau, tchau